Música Esse aqui é o Manavai, por isso que o pessoal às vezes me pergunta se é viável para levar em avião. Esse aqui é o meu, ele já tem umas marquinhas aí, já viajou várias vezes no avião, Gol, Azul, Webjet e funciona muito bem. O porquê que funciona muito bem é o seguinte, esse Manavai é feito para carregar a bike sem que o tecido carregue a bike. Então o que acontece? O que basicamente acontece no avião é o cara estourar a alça, puxar a alça e aí estoura que a alça está pregada no tecido. Aqui como vocês vão ver, a alça não está muito no tecido, o tecido está fofo, está meio solto. E a alça está barrada diretamente no quadro. Então essa é a maneira de carregar, ele tira as duas rodas. Eu preparei aqui uma mesa que tem 1,40m de comprimento. Vocês vão ver que uma ala bike com uma ala bike cabe nesse 1,40m. Ele foi feito dessa maneira, tirando as duas rodas, por dois motivos. Um é porque tirando as duas rodas, você alivia a tensão também no câmbio, tira a roda traseira, a corrente fica solta, o câmbio fica solto. Isso evita problemas de pressão ali em cima que pode danificar a gancheira. E a outra coisa é porque nesse comprimento de até 1,40m, ele cabe na traseira de um carro, quatro portas. Então você vai pegar um táxi de um rodoviário, de um aeroporto, assim por diante, você consegue pegar um táxi qualquer. Você abre as duas portas de trás, você coloca a bicicleta lá atrás. Isso facilita muito para chegar ou sair de um táxi de um aeroporto com a bike já embalada. Então eu vou colocar aqui em cima e vou abrir e mostrar como é que está embalado. Dentro da bike vai dessa maneira. Uma roda vai aqui em cima, a outra encaixada para dentro lá, você vê que você tem praticamente roda com roda. O câmbio aqui, o fato de tirar a roda, ele já fica mais solto, evita a tensão. Se você quiser uma proteção maior ainda, você simplesmente desmonta o câmbio daqui, pelo fato de ser solto, não vai desregular. A regulagem é aqui no cabo, não vai mexer, praticamente não vai mexer nada. Você solta aqui e prende ele aqui do lado, pronto. Evita qualquer pressão maior na gancheira. Você mantém o bagageiro, que esse é um cara chato para colocar e tirar em viagem. Só abaixou aqui o selim. Esse quadro é um quadro 19. Mesmo assim que está correndo, não precisa mexer em nada a visão. Se for um quadro 20 ou 21, que ele vai um pouquinho mais, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, talvez aí você tenha que soltar o guidão e o guidão vir um pouquinho para dentro. É só isso para bikes acima de 20 ou 21. Ainda tem uma folguinha aqui, tem uma folguinha lá, dá para fazer. A única coisa aqui no guidão é virar, se for usar o V-brake, virar para o lado de cá, para não ir para cima dos raios. Então o que acontece? A roda fica protegida por um tecido, para não raspar no quadro, e assim por aí não fica nenhuma parte solta. A outra coisa, que é a outra característica aqui que eu falei, é que a alça que você vai puxar, ela está presa aqui dentro, no quadro. Quando você puxa aqui, puxa o quadro. E isso faz uma diferença tremenda para viajar com esse malabaio de avião. Porque na verdade, o que o pessoal, os carregadores detonam nas malas, é que eles puxam com tudo pela alça. Esse cara está a alça e sai arrastando. E se ele arrastar, ele vai estar arrastando a bicicleta, vai estar arrastando o quadro, e aí por isso que não rasga. Esse daqui já voou em várias companhias, já tem em São Milano, acho que uma meia dúzia de voos, desse jeito. Você vê que não tem, está sujinho, algumas marquinhas, mas está ainda muito bom para viajar. Então é isso, é esse o sistema que você coloca aqui, aqui, essa, sabe, a marra, quando você for embalar, você passa aqui, trava, e vai travando até ficar bem justo aqui. Até o tecido aqui, tem que ficar frouxo, e aqui justo, tá? O tecido tem que estar sempre frouxo aqui, no mesmo caso, do lado de lá, tá? Então é isso que tem que fazer. Com relação ao pedal, existiria espaço aqui ainda para ter o pedal aqui dentro. Eu tiro o pedal, numa questão seguinte, quando você tem que carregar a bike, o pedal vai estar bem em frente à tua perna. Às vezes você vai andar e vai batendo a perna, tá? Então por isso que eu tiro o pedal, para ficar tranquilo, para carregar a bicicleta numa rodoviária, principalmente, tá? Aqui embaixo é duplo, tá? O tecido é grosso, duplo. Não precisa, a suspensão foi feita para aguentar a pancada, tá? E com esse tecido duplo, ali embaixo não precisa de outra proteção, porque não vai rasgar, porque você vai estar puxando pela bicicleta. Então lá embaixo vai estar sempre folgado, tá? A não ser que você coloque a bicicleta no chão e vá arrastando, tá? O tecido aí, o estresse pode ser um pouco, do tecido pode ser um pouco maior. São essas as características desse Malabai aqui, da Curisco, tá? Que é o que faz ele ser viável para você usar. E a outra coisa é, como eu mostrei no começo, que ele fica pequeno. Você ocupa 20% de um Oforos, você pode levar com você e aí ficar tranquilo a viagem toda, tá? E aí 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 E aí